É isso aí galera, vamo de piseira, hein? Foguinho de descer, me siga lá pro meu canal Foguinho de descer oficial no Youtube, viu? Não tá mandando piseira, vai, vai, vai Tá vendo aí, ela tá falando Que tá de saudade, tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe que eu sou louco e sem coração Mas quando ela liga eu dou logo a pensão Como é que é minha mãe? Eu mando logo a atualização Hoje vai ter festa no Ação E ela virá a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Bala de piseira, bala das amigas pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Vamo semana vivo Sem por cento amigo Foguinho de descer É no piseiro, bebê, no piseiro, né? Vai, vai É no piseiro, bebê, no piseiro